Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamir chegando mais uma vez para vocês e eu hoje estou num consultório em Foz do Iguaçu. De vez em quando vocês estão acompanhando matérias de Foz, Medianeira, Santa Terezinha, Cascavel e assim por diante. E é um prazer muito grande porque assim nós passamos a conhecer vários profissionais da cidade. A gente leva isso para você, se você está precisando de um determinado profissional e não tem na sua cidade, então você fica sabendo onde vai encontrar e por perto. Hoje nós vamos conversar com o Dr. José Luiz Bertoli Neto, CRM 12.844, Paraná. Ele é cirurgião do aparelho digestivo. Então nós vamos bater um papo, vamos trocar figurinha e eu tenho certeza absoluta que este assunto interessa a todos vocês. Interessa a mim, interessa a vocês com certeza. Eu vou para o Apoio Cultural e eu volto já já com vocês diretamente da TV OP, a TV feita por você. Volto já! Cada dia no Cicred é assim. O Cicred inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Cicred não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, é realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Cicred, vou do Brasil inteiro, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Cicred. Já de volta do nosso Apoio Cultural, já estou aqui com o doutor. Vocês passarão a conhecer mais um profissional de toda a região. Tudo bem contigo, doutor? Tudo bem. Obrigado pelo convite, é um prazer participar do teu programa. Eu gosto, sabe doutor, de levar profissionais diferenciados, né, para o canal de TV, para o YouTube, para todas as plataformas onde nós trabalhamos. E não é muito comum eu levar um cirurgião do aparelho digestivo ao ar. Então, tive o privilégio de encontrar este médico aqui em Foz. Qual foi o teu último congresso, doutor, que você participou? Foi em novembro agora do ano passado, foi no SBAD, que é um congresso brasileiro de cirurgia digestiva, também de gastroclínica, né, um congresso enorme, 6 mil pessoas, foi no Rio de Janeiro. Muita gente. E agora eu te pergunto, o que que tem de novidade? O que que há de novo? Na verdade, assim, a cirurgia do aparelho digestivo, ela é muito dinâmica. Eu acho que, assim, a grande inovação que surgiu nos últimos anos, aí eu estou falando em questão de 20 anos, foi o que se chama de cirurgia minimamente invasiva. Sim, sim, sim. Lá na minha época de faculdade, isso há mais de 30 anos, existia uma frase que é assim, grandes cirurgiões, grandes incisões. Então, quanto maior a incisão, melhor era o cirurgião. É verdade. E conforme foi evoluindo, as cirurgias, as incisões foram diminuindo, e hoje em dia, 90% do que eu faço é tudo por videolaparoscopia, que nada mais é do que a utilização de pequenos orifícios, e aí, através desses orifícios, a gente usa equipamentos, que faz a maioria das grandes cirurgias. Dito isso, as grandes evoluções, elas estão em equipamentos e também em algumas drogas, né? E algumas doenças que elas vão sendo melhor estudadas e dão melhor qualidade de tratamento. Ai, que bacana, gente. É bom, né, poder ouvir tudo isso, porque nós só passamos a saber de certos detalhes, é quando os médicos vão para o congresso e trazem isso pra gente, e ele fala um pouquinho da vida deles também. Quanto tempo de profissão, doutor? 32. 32? Então começou com 15 anos. É sério, gente, ele é bem jovem. Não é os cabelos grisados que eu vou falar a idade dele, mas é um médico bem jovem. Doutor, uma das coisas que me chama muito a atenção, e eu já ouvi falar muitas vezes, é sangramento do reto. Sangramento do reto é algo pra se preocupar quando acontece o sangramento nas fezes, ou coisa assim, por que acontece? É, essa pergunta é bem legal. Na verdade, obviamente que não é normal sangrar pelo reto, né? Não sendo normal, a primeira pergunta é da onde vem esse sangramento? Sim. Então a gente tem algumas coisas que têm que ser definidas. Quanto mais alto o sangramento, e esse sangramento ele pode começar, ele sai pelo reto evidentemente, mas ele pode começar na boca. Nossa! Quanto mais próximo do trato digestivo alto, estômago, esôfago, duodeno, mais escuro é o sangue. Então se você tiver um sangramento retal, junto com as evacuações, ou não, que ele for escurecido, às vezes ele parece até um piche, bem escuro mesmo, porque ele passa pela digestão durante o trânsito. Então é um sangramento alto. Se ele for um sangramento mais vivo, rutilante, aquele sangramento bem claro, vivo, normalmente ele é um sangramento mais baixo. Então essa é a localização. A segunda preocupação é a quantidade. Você pode ter um sangramento que ele só suja o papel quando você faz a higiene, é um sangramento pequeno, normalmente ele é oriundo de o que a gente chama de doenças orificiais, hemorróida, fissuras, fístulas, derivadas de constipação, etc. E a terceira preocupação é se ele vem acompanhado de dor. Mas eu acho que é assim, Tamires, sangramento retal, independente do tamanho ou do volume, procura o teu médico. Eu acho que o grande ensinamento que a gente tem que levar disso é, muitas doenças que causam sangramento, que cursam com sangramento, o sangramento pode parar sozinho. A doença regride espontaneamente e a pessoa acha, não, eu não tenho mais nada, eu curei. E ela continua crescendo. Então, sangramento retal, procure o teu médico que é a melhor conduta que você pode ter. Doutor, que exame que nós devemos fazer, que é obrigatório, todos nós fazermos, que muita gente acha que é desconfortável, principalmente ligado ao intestino? Assim, existe um, na medicina a gente usa, se baseia muito em protocolos, né? A colonoscopia, que nada mais é do que uma endoscopia que vê o intestino, é o que você chama de uma endoscopia digestiva baixa, isso. Ela é obrigatória a partir de 50 anos. Quando que você não faz com 50 anos? Quando você antecipa? Quando você tem histórico de câncer familiar, câncer digestivo familiar. Ah, meu pai teve um câncer de intestino, minha mãe, meu irmão, um parente próximo de primeiro, no máximo em segundo lugar. Aí você faz a partir de 45 anos. E o que vai determinar a periodicidade? O que encontrar na colonoscopia? Você não tem nenhum histórico, então você fez 50 anos. Você vai começar a fazer a colonoscopia. Assim como as mulheres, a partir de uma certa idade, fazem exames ginecológicos anuais. Você fez colonoscopia. É uma colonoscopia normal? Você tem que fazer a cada 5 anos. Se você tiver pólipos e tal, aí tem uma gama de variáveis que vai determinar a frequência com que você faz. Mas respondendo especificamente a tua pergunta, a colonoscopia, a partir de 50 anos, homem, mulher, tem que fazer. Ótimo. Vamos lá, então, para uma outra pergunta com o doutor. Vamos prestando atenção aí nas dicas todas. Cirurgia de hérnia ingnal, que ele usou cola. Quando eu vi isso, da tua parte, que você usou cola, e ele mostra a cirurgia ainda colocando a cola. Eu lembrei do doutor Gregório, o cardiologista lá de Londrina, que foi no programa, e falou, porque isso teve uma repercussão muito grande. Ele colou o coração de uma mulher com super bonde. Então, foi bastante interessante. Ele colocou o coração no lugar de um pulmão. Ele fez, assim, pruezas na sala de cirurgia. Agora, é normal essa cirurgia da hérnia ingnal, por exemplo, você colar com cola? É, eu vou dar só uma breve contextualização. A cirurgia de hérnia ingnal, até antes da videolaparoscopia, que é o que eu falei anteriormente, ela era feita de maneira anterior. Então, vamos imaginar que na região da virilha, região ingnal, eu tenho um defeito. Eu faço uma incisão, eu suturo aquele defeito e eu acomodo uma tela. A cirurgia por videolaparoscopia é o contrário. Eu faço abordagem de dentro para fora. E como que eu fixo essa tela? Eu não dou pontos nessa tela. Existem várias formas de você fixar a tela. A mais comum é com um grampeador. Eu ponho um grampeador com clipes absorvíveis. Ele é um grampeador assim, com uma extensãozinha, como se fosse uma varetinha, né? Com perdão da expressão. E você vai lá e eu fixo essa tela, porque ela tem que ficar fixa. Ela tem que se aderir ali para que a hérnia não volte. Nessa técnica, a diferença é que ao invés de eu usar clipes, que eles podem causar dor, eles podem pegar filetes nervosos, né? Repuxar. Isso. Eu uso uma cola. E é a mesma com o Super Wonder. É lógico que ela é preparada, ela é esterilizada e tal. E a grande diferença é que eu consigo uma aderência e uma fixação um pouco mais homogênea na pelve. Então, é uma cirurgia legal. Eu achei que isso fosse interessante. Por isso que até que eu publiquei na minha página. Eu achei interessante também. A gente fica imaginando como que uma cola pode aderir tudo em um lugar que é úmido o tempo todo. A gente fica se perguntando. Então, vem a curiosidade. Doutor, nessa cirurgia, a tela tem que ser colocada? É. A cirurgia... Essa pergunta é muito boa. A cirurgia de hernia inguinal, por via aberta, que é o que chama, que faz com corte, algumas hernias grau 1, que a classificação vai de 1 a 4, dependendo do tamanho, do volume da hernia. Então, de grau 2 para cima, sempre tem que colocar a tela, seja externa ou interna. A cirurgia por vídeo, não há outra forma de você fazê-la sem a utilização da tela. Cirurgia de hernia inguinal, por vídeo, é igual tela. É interessante, não é? Nós temos até uma telinha. Então, daqui a uns dias nós vamos chegar para assim, nós fizemos uma muretinha, daí tudo. Olha, tem... Na cirurgia tem muitas coisas curiosas. Uma vez, quando eu estive num congresso de ortopedia, eu saí de lá com o olho maior que a minha cabeça, eu acho. É martelo, é chave daqui, chave lá para cima. Puxa vida, aqui é a casa de um ferreiro. É quase isso. Mas eu fiquei bem curiosa. Esse encontro aconteceu em Cascavel há muitos anos atrás. Doutor, gastrite pode se transformar em úlcera? Isso que a gente sempre ouve, cuida com essa gastrite que vai virar uma úlcera, daí você não vai mais dar conta da situação. A resposta, assim, muito simples é não. São doenças diferentes. É muito comum eu receber laudo de endoscopia, úlcera gástrica ou úlcera dodenal e gastrite entral, gastrite e tal. São doenças completamente diferentes. A fisiopatologia é a forma com que ela acontece. Imagine assim, quando você se alimenta, aí você come um bife. Você vai lá no... hoje lá e come um bife. O bife é uma carne. A carne nada mais é do que um músculo. O estômago, ele é um envoltório formado por cinco camadas de músculo. Por que o estômago que produz o ácido para a digestão não se digere a si mesmo? Porque se você come carne e ela faz a digestão... Músculo músculo. Músculo músculo, por quê? Porque ele tem um revestimento interno de mucosa. Que essa mucosa, ela tem uma proteção para isso. O que é mucosa? Mucosa é essa pele aqui, que a gente tem aqui na boca. Ela é mucosa porque ela produz o muco. Mucosa ocular, mucosa retal. Internamente, nós somos revestidos por vários tipos de mucosa. Por que eu estou te explicando isso? Porque a gastrite, ela é causada por uma deficiência da proteção do estômago. A gastrite é uma doença multifatorial. Ela pode ser causada por utilização de anti-inflamatórios, por uma alimentação errada, por estresse e tal. E isso diminui a proteção do estômago. Então, é como se você tivesse uma piscina e você começa a perder os azulejos. A água vai lá e começa a agredir a proteção. Então, de maneira grosseira, a gastrite é uma doença que cursa com a diminuição da proteção gástrica. Úlcera, seja gástrica ou úlcera do adenal, nós estamos falando dos locais mais comuns, elas são causadas por um excesso de ácido. Você tem uma proteção adequada, mas você tem uma quantidade de ácido tão grande que ela faz uma erosão, ela úlcera isso. São tratamentos relativamente semelhantes em relação ao tipo de medicamento, dietas, eventualmente, mas são patologias completamente diferentes. Então, úlcera é uma coisa, gastrite é outra. E por conta disso que elas podem acontecer concomitantemente, junto. Agora, muitas pessoas tratam isso com chás, ervas, essas coisas todas? Ou tem que ser, é cirúrgico e pronto, quando acontece a situação? Assim, Tamiris, eu costumo dizer assim, eu sou formado pela Universidade Federal do Paraná em alopatia. Eu sou cirurgião. Eu trato com o que eu conheço. Eu não tenho a mínima pretensão de desmerecer qualquer tipo de tratamento. O meu objetivo é curar o paciente. Eu curo ou tento curar do meu jeito. O chá faz bem? Pode fazer bem? Dá uma alívio? Qualquer tipo de cura é bem-vindo. O médico, ele é um profissional que ele está para curar, não só o corpo, mas a alma, a conversa, tudo faz parte. Então, assim, seria muita pretensão, petulância, até dizer, não, é só com remédio. Qualquer tipo de cura é bem-vindo. Quanto mais formas de cura, melhor. Ótimo. E assim, eu vou para o apoio gutural e volto já já com o Dr. José, ele que é cirurgião digestivo. Volto já. Cada dia no Cicred é assim. O Cicred inteiro fica te esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando Aqui no Cicred não é só dinheiro É ter com quem contar É confiar, realizar De jeito, maneira Não é só dinheiro É ter um parceiro Eu sou o Cicred Todo o Brasil inteiro Não é só dinheiro É ter com quem contar Abra sua conta no Cicred Já de volta do nosso apoio cultural Diretamente da TV UP A TV feita por você Quero mandar um beijo e um abraço Para o pessoal de Guaíris e a Norte Que estão acompanhando o programa da Tamires Que estão atentos Tiram até foto da TV Eles estão me acompanhando Eu fico muito agradecida Muito obrigada mesmo a todos vocês Pelo carinho e atenção que vocês têm com o programa da Tamires Doutor, refluxo e pedra na vesícula Caracas Uma das coisas eu acho que eu mais vejo por aí Nossa, come alguma coisa Nossa, ele fica salivando E a gastrite, azia É a mesma coisa? Não Gastrite, conforme eu te falei Ele é uma inflamação Sim Na parte gástrica A clínica da gastrite É a famosa Ah, eu estou com dor aqui no estômago Ela dói Ela dói Normalmente é uma dor em tipo queimação e tal O refluxo nada mais é do que O contrário de um fluxo O que é um fluxo? O fluxo do alimento é Boca É mastigado Engole Ele atravessa um tubinho chamado esôfago Esse esôfago é Nada mais é do que Vai lá De maneira simplista Um tubo que faz com que a comida saia Da boca até o estômago Na entrada do estômago Quando acaba o esôfago Existe uma válvula circular Ela fica fechadinha Toda vez que você engole Saliva, água, qualquer coisa Essa válvula se abre Essa comida vai para o estômago Essa válvula de entrada se fecha A válvula da saída se fecha Há uma mistura Desse bolo alimentar E daí A válvula de saída se abre E o fluxo vai É digerido E acaba nas fezes Então Quando você tem um refluxo O que que acontece? Esse conteúdo Estomacal Recheado de ácido Que é produzido no próprio estômago Ele volta E quando ele volta Ele banha o esôfago Lembra que a gente falou de mucosa? A mucosa do esôfago Ela não é preparada para isso É só uma mucosa para a condução Quando esse ácido Ele reflui Refluxo gastroesofágico Quando essa mucosa Ela é banhada pelo ácido Ela inflama Aí você tem uma esofagite Tudo que terminar em it É uma inflamação Um artrite Otite Amidalite Gastrite Esofagite De refluxo Então quando você pegar a tua endoscopia Esofagite de refluxo Então você está refluindo Não significa que você tenha A doença do refluxo Não faz digestão então? Na verdade Também Não é um problema Da digestão Ele é um problema mecânico Por isso que o tratamento Você pode fazer um tratamento clínico Com medidas comportamentais Elevar a cabeceira da cama Comer porções menores Mais vezes ao dia Nunca comer demais mesmo Principalmente à noite Exatamente Porque o teu estômago Se você fizer uma comparação Por exemplo Com uma garrafa PET Que ela tem uma tampa Se você encher essa garrafa PET E se a tampa estiver Bem acoplada Se você virar essa garrafa Não vai vazar Agora Essa válvula Que nesse exemplo que eu dei Dessa comparação Da garrafa PET Que ela é molinha Se ela estiver frouxa Quanto mais cheia ela estiver Você pegando e apertando Ela vai vazar É o que acontece Por exemplo Quando a pessoa Vai fazer uma academia E ela fala Nossa Toda vez que eu faço Um exercício abdominal Vem uma queimação aqui Esse conteúdo gástrico Está voltando E está machucando O teu esôfago É o que acontece Quando a pessoa Ela fala Olha, durante o dia Até não me incomoda muito Mas quando eu deito Nossa, eu acordo Às vezes com ácido Com a comida na boca Por quê? Porque você deitou isso E daí o refluxo acontece É mais fácil Por isso que eleva A cabeceira da cama Comer porções menores Manter sempre o estômago Com menos comida Do que com mais comida Agora eu já ouvi falar Coisas que nós ouvimos falar Por aí Como uma pessoa Tem problema Céreo de gastrite Ela não deve Chupar laranja Não deve comer Um abacaxi Nada Porque é ácido Isso procede, doutor? Sem dúvida É Porque daí é ácido Com ácido Só para você ter uma ideia O pH O pH Quando você compra Um shampoo neutro Um sabonete neutro Um detergente neutro O que é neutro? Você vai ver lá O pH dele é 7 A medida do pH É de 0 a 14 Quanto mais próximo De 0 Mais ácido Quanto mais próximo Do 14 Mais básico Então a soda cáustica Ela é bem básica Ela queima por ser básica O pH do estômago É em torno de 2 Ele é muito ácido Se você pegar lá Uma gotinha do suco gás Que pingar na tua pele Aqui ele vai queimar Quando você coloca Além da acidez Que é uma acidez bem-vinda Ela é necessária Para o processo digestivo Quando você acrescenta ainda Coisas mais ácidas Suco de limão Suco de laranja Fruta e tal Que são os famosos cítricos Você aumenta a acidez gástrica Então por isso Que quando você vai fazer uma dieta É bem comum Eu oriento Olha, você não evite alimentos ácidos Alimentos que estimulam A produção do ácido Com alguns temperos Então a dieta Ela faz muito sentido Para o tratamento da gastrite Quanto eu falo do abacaxi Eu lembro Que muitas pessoas Fazem o churrasco no domingo Mas depois Comem um bom pedaço De abacaxi Para fazer digestão Isso funciona? Sem dúvida Sem dúvida Você tendo A acidez gástrica Você ajuda o estômago A digerir aquilo É uma situação Específica Então você termina de almoçar Você come gorduras Elas precisam de ácido Para fazer a digestão Precisam da bile Da vesícula Do fígado Então assim Tudo tem uma explicação Normalmente quando você pega Essas coisas Ah minha avó fazia isso Minha avó fazia aquilo Às vezes a coisa é intuitiva E ela não tem Ela não tem Uma explicação Conhecida Mas se você for estudar Ela tem uma razão de ser O chá Isso que você falou Do abacaxi Ah é muito digestivo E é mesmo Laranja também é Então Sem dúvida É ácido E tem Eu tinha até por hábito De chupar uma laranja Sempre pós-almoço Diz que fosse docinho Porque eu não gosto De chupar uma laranja Cedo Doutor Tem um determinado Refrigerante Que eu não vou falar O nome aqui Que não vem ao caso Que muitas pessoas Faz a mesma coisa Almoçou demais Comeu carne demais E toma um copo Daquele refrigerante Para fazer a digestão Olha Tamir Independente Da marca Do refrigerante Do tipo Da cor E tal Todo refrigerante Basicamente O que que é É um xarope Muito doce Com muita química Adicionado Com água E gás Ele não faz Nenhum tipo De benefício Entende A única coisa Que a gente pode Pensar Quimicamente É que como Esses refrigerantes E especificamente Esse que eu imagino Que você está se referindo Ele tem um pH Muito ácido Também Ele vai Ajudar Na digestão Mal comparando Com o abacaxi Para fazer a rota Mas uma coisa É você pegar Uma fruta Natural Sem conservantes Sem nada E você usar Como um auxílio No processo digestivo A outra coisa É você tomar Alguma coisa Que é basicamente Só química Então assim É muito prejudicial Eu não indico Refrigerante Para nada Agora eu vou pegar Um pouquinho O pé dos homens Claro que tem mulheres Que fazem isso também Mas vamos colocar Até mesmo O almoço de domingo Principalmente Onde reúne os amigos E os familiares E assim por diante E onde tem muita cerveja Como que fica O estômago De uma pessoa assim Outra coisa Que eu não entendo Da cerveja É tomar muita cerveja No inverno Gente Eu não consigo entender Tomar algo gelado Num momento tão gelado Sabe que Você me perguntou No outro bloco No meio tempo de formada Eu tinha um professor Que ele era espetacular Doutor Oswaldo Malafaia Ele é uma referência No mundo inteiro Eu nunca me esqueço De uma aula Que ele falou Eu era bem novinho Daí ele falou assim Quando você for Tomar uma bebida alcoólica Então você pega Por exemplo Um copo de cerveja Para cada copo de cerveja Que você pegar Você pega um conta gota E você pinga A cerveja Que no teu olho Que é uma mucosa Lembra da mucosa? Lembro Uma gota da cerveja No teu olho Quando você terminar De tomar Oito, dez, doze copos O que está no teu olho Está no teu estômago Meu Deus É uma comparação Uma comparação Relativamente grosseira Mas assim Evidentemente Que a cerveja tomada Ou qualquer bebida alcoólica Tomada Com moderação Nunca com estômago vazio Faz parte Ele acompanha Tudo Meu pai que falava Tudo que é demais Faz mal E o álcool Sem dúvida nenhuma Então assim Se você beber socialmente Se você beber no teu domingo Acompanhada no churrasco Da tua família Porque o churrasco É uma confraternização Isso, exatamente Mas tem que ter a moderação Confraternização Com moderação Então eu sempre falo isso Como tudo na vida Tudo na vida, exatamente Tudo que você extrapolar O resultado não é legal E você vem parar No consultório de um cirurgião Digestivo Exatamente É o que nós falamos É a mesma coisa Que os nutrólogos Falam o seguinte Você gosta de sobremesa No lugar de um chocolate Que muita gente tem esse costume Chocolate é bom Eu gosto de chocolate Mas às vezes eu fico lá No 70% Um tabletinho E aquilo lá Às vezes não te satisfaz Porque o teu organismo Tá pedindo mais um docinho Né? E então Só que também é tudo Muito controlado Mas eu falo assim Em vez de você comer Um chocolate Um potinho de sorvete Ou outra coisa Vai pela fruta Daí Quando isso aconteceu Sabe o que que falaram Pra mim? Será que ele faz isso E fica satisfeito? Acho que não Porque a gente quer um doce Acho que não O que que você acha isso? Ah, é assim É o doce Após a refeição É uma coisa É uma coisa quase que Quase que natural Né? Porque ele perde Parece que o organismo Exige aquele de você É Um docinho Um docinho De potência É tudo uma questão De hábito É tudo uma questão De hábito Se você tiver o hábito De Hoje em dia É muito comum As pessoas tomarem café Sem açúcar Né? Vira meio que moda Dizem que quem gosta de café Gosta de café sem açúcar Quem gosta de café com açúcar Gosta de açúcar Se você se habituar A ir tirando devagarzinho O açúcar do café Daqui a pouco você Tá habituado com isso Da mesma forma Com que quanto mais açúcar Você colocar Mais você vai fazer É Então assim O que eu acho que É Você cometa Da mesma forma Da bebida alcoólica Você tomar um Um copo de cerveja Tá ok É Você comer um tabletinho De chocolate A 70% Enfim Ok É Se você come um chocolate Vai diminuindo Vai diminuindo E você cria um hábito E isso te satisfaz Só uma questão de hábito Diz que faz um bem danado Para a memória E um chocolatinho Será que é verdade Doutor? Eu adoro Sabia Eu adoro Não tem aquele Que não gosta De um chocolate Eu também gosto Desconfie De quem não gosta De um chocolate Doutor Eu fiquei muito feliz Em te conhecer Bater esse papo Gostoso Descontraído contigo Espero que seja Primeira de muitas Porque as perguntas Vem As pessoas São curiosas E tem que se ligar Mesmo com a saúde Nas matérias Que a gente faz E esta matéria Está lá no canal Da Tamires Viu Lá no Youtube Eu joinha Curta o nosso trabalho Lá nós temos 3 mil vídeos Para vocês Procure o que você quiser Você vai encontrar lá Principalmente na área da saúde Tem muita informação Para vocês por lá Então se inscreva Porque as 20h30 Vai dar uma chamadinha O programa Da Tamires Está começando Ok Vou te deixar à vontade Para concluir O nosso bate-papo No dia de hoje Doutor Eu agradeço a você Você é muito gentil Evidentemente que eu já te conhecia Porque você é bastante conhecida No meio E eu agradeço a atenção de vocês E qualquer tipo de complemento De explicações E tal Tem como me achar Nas mídias sociais É bem fácil Eu estou à disposição E agradeço muito a atenção de vocês Você está no Instagram Eu estou à refletir Como que as pessoas te encontram Lá no Instagram Na verdade É dr José Luiz Berto Lineto É só digitar Que vai aparecer facinho Tem bastante coisa legal lá Tem mesmo gente Tem muitos vídeos bacanas dele lá E ele explica muitíssimo bem É isso que chama a atenção da gente Obrigada que Deus abençoe E até a próxima A todos nós Amém Cada dia no Cicred é assim O Cicred inteiro Fica te esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver sonhando Aqui no Cicred Não é só dinheiro É ter com quem contar É confiar É realizar De jeito maneira Não é só dinheiro É Queiro parceiro Eu sou o Cicred Vão do Brasil inteiro Não é só dinheiro É ter com quem vou mudar Abra sua conta no Cicred E o programa da Tamire Chegou ao final Mais uma vez Obrigada pelo carinho E atenção de vocês Beijos e abraços Que Deus abençoe a todos Tchau, tchau